No começo da sessão, o deputado Humberto Aydar pediu um minuto de silêncio em homenagem à jornalista goiana Cristiana Lobo, que faleceu nesta quinta-feira vítima de câncer. O deputado Wagner Neto, relator da LOA para 2022, Lei Orçamentária Anual, usou a tribuna para lembrar o prazo final de apresentação de emendas parlamentares, dia 3 de dezembro. Ele também falou das audiências que vão acontecer sobre a LOA no interior de Goiás nos próximos dias. Dia 12, nesta sexta-feira, às 14 horas, estaremos em Itapuranga. Na próxima semana estaremos na quarta-feira no município de Quirinópolis, na quinta-feira no município de Rio Verde e na sexta-feira no município de Doverlândia. Já na semana subsequente estaremos também no município de Planaltina de Goiás. Antônio Gomidi aproveitou para pedir no orçamento da LOA mais verba para a UEG, Universidade Estadual de Goiás. Para que a universidade tenha o mesmo percentual que teve de aumento de receita do estado, para que ela também tenha em termos de investimento no seu orçamento, porque assim estaremos fortalecendo a universidade em todos os municípios já existentes. Durante a sessão ordinária, o presidente da ALEGO, o deputado Lissau Vieira, explicou um projeto de autoria da mesa diretora que visa fazer alterações no regimento interno, implantando as sessões híbridas de forma esporádica, desde que não extrapolem 40% das sessões realizadas durante todo o ano. Ela não será uma convocação eterna ou direta, serão convocações esporádicas, por exemplo, em um período de recesso que tem convocações extraordinárias, que nós podemos ter essa ferramenta e possivelmente usá-la. Lissau Vieira também adiantou que a Assembleia já prepara todo o protocolo para a volta da imprensa e da população às galerias da Assembleia. Nós estamos prestes já a mudar de sede, se tudo der certo dentro do nosso cronograma, a primeira sessão legislativa do ano que vem, em fevereiro ainda, nós faremos já da nova sede. E lá nós teremos uma condição muito melhor de nós termos deliberações híbridas, como também as sessões presenciais e as nossas comissões. Na ordem do dia, o projeto do deputado Humberto Teófilo, que visa dar mais respaldo ao exercício da função do delegado de polícia, foi aprovado em primeira votação. Para que o delegado não seja surpreendido de alguma remoção, seja ela de índole política ou jurídica, ele tem que ser certificado, notificado, previamente, para que possa apresentar a sua defesa. O projeto do governo Dignidade Menstrual, que vai distribuir absorventes às mulheres carentes e carcerárias do Estado, foi aprovado em primeira votação. O projeto foi apensado, ou seja, unido às matérias semelhantes de Leda Borges, Adriana Corse e Eduardo Prado, que tramitam há mais de um ano na Alego. Essa é uma luta de todas nós, e até que, enfim, o governo viu a importância desta matéria para nós, mulheres, e resolveu encaminhar um projeto de lei. Durante a sessão extraordinária, foi aprovado em primeira votação o projeto do governo Bolsa Estudo, que dará incentivo de R$ 100 a estudantes do ensino médio público, no combate à evasão escolar. A matéria tinha recebido emenda da oposição. A gente sabe a carência dos nossos estudantes na educação pública do Estado de Goiás. Então, nós temos que votar favoráveis, até porque eles são favoráveis. Bruno Peixoto e Hamilton Filho rebateram as críticas ao Bolsa Estudo, e disseram que o programa vai diminuir a evasão escolar. Para o jovem que precisa, faz a diferença. E vai colaborar, sim, no combate à evasão escolar. Também do governo, foi aprovado em definitivo o projeto que autoriza crédito de quase R$ 10 milhões ao Fundo Estadual do Meio Ambiente. O recurso é destinado à regularização fundiária dos parques estaduais de Terra Ronca, dos Pirineus e da Serra de Jaraguá. A próxima sessão ordinária será na terça-feira que vem.